As pessoas são jurídicas da Secretaria do Ministério da Fazenda, nativo, e aqui em Porto Rio, temos já um registro, tá, realizado em alguns anos, este modelo estatutário já está tanto quanto defasado, foram feitos em um período de 10 anos, já tiveram algumas mudanças, mudanças pontuais, até mesmo na legislação, e também para que se faça o registro, a reforma do estatuto, com a aprovação e eleição da diretoria aqui presente, para que possa tornar ativo no CNPJ da igreja, para que a igreja possa ter a sua organização, a sua personalidade jurídica em plena atividade. Sem isso a igreja não pode ter poder de energia com seu nome, sem isso a igreja não pode ter terrenos, ter bens que possam ser comprados e registrados no nome da própria igreja, e aí isso corre alguns perigos e alguns riscos para o próprio patrimônio da igreja, daí a importância é o registro. Eu vou pedir, vocês vão ficar valendo em mim? Tem. Esse estatuto não é algo para os irmãos simplesmente chegar e engolir e receber, isso é a legislação, a regulamentação da igreja que os irmãos participam. Então os irmãos têm liberdade para perguntar, para tirar qualquer dúvida, tá bom? Estamos aqui à disposição. Eu aproveito para lembrar e trazer aqui, eu vou começar, vou dar um abraço do nosso pastor, nosso pastor presidente, pastor Pedro Aldirão Alaceno, pastor da nossa igreja do Indiana, também da minha irmã, a deputada do Cal, também do pastor presidente da nossa convenção, o pastor Raposo, o pastor Dílio. Eu apresentei, fiz uma apresentação, mas esqueci de dizer que ele é o quinto vice-presidente também da nossa convenção, da nossa CAD, muita coisa que eu esqueci de dizer isso, então está retificado. Nós estamos aqui na condição de advogado da convenção e também de vice-presidente da nossa convenção. O estatuto dos irmãos, como eu mencionei, os irmãos já possuem um estatuto vigente. Esse estatuto, no artigo 48, ele menciona a reforma do estatuto e a necessidade de ter um representante da CAD. E aqui eu cumpro esse papel, como representante da convenção, tá bom? Cumprindo o estatuto dos irmãos. Vai passar uma linchada de presença, porque é importante que ninguém saia sem assinar que a comprovação que os irmãos estiveram presentes, que os irmãos concordarem com aquilo que foi tratado. Sem isso, não poderemos reformar o estatuto e, consequentemente, ativar ou reativar o CNPJ da igreja. Há uma urgência disso, uma necessidade premente em organizar juridicamente a igreja. Vocês têm noção tanto de problemas e dificuldades que geram as igrejas que não possuem o seu registro constitutivo dentro da ordem. E aí, os irmãos estão lendo? Mais ou menos, né? Estaduto do Alegre do Evangelho com a Assembleia de Deus em Porto Rico, no Maranhão, Maranhão. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depositando toda a confiança na bênção do Deus Altíssimo e na orientação do Espírito Santo, reunidos em Assembleia Geral, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Porto Rico do Maranhão, Maranhão, tendo em vista a promoção da paz, disciplina e unidade do povo de Deus, ressaltando o Espírito Cristão em cumprir e respeitar as leis do Estado laico, promulga o seguinte estatuto da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Porto Rico do Maranhão, no Estado puro de Maranhão. Capítulo 1, artigo 1º. Vamos ler. Esse artigo 1º, esse capítulo 1º, vai falar sobre a denominação, quem somos, a duração, a sede, a finalidade e a filiação. A sede, a sede, a finalidade e a filiação. A sede, a sede, a finalidade e a filiação. Estado do Paraná, fundada historicamente em 14 de maio de 1959 pelo pastor Antônio Meton Soares, é participante do movimento pentecostal fundado no Brasil no dia 18 de julho de 1911, que é a Assembleia de Deus e adota como fiel interpretação da Bíblia a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil amparada pelo Decreto 119-A de 7 de janeiro de 1890 combinado com o artigo 5º, inciso 6º, 7º, 8º e 18º artigo 19º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil e no Código Civil Brasileiro em seu título 2, capítulos 1 e 2, artigo 44 e 61 aqui está falando sobre quem somos, somos o movimento pentecostal oriundo da Assembleia de Deus, ou parte da Assembleia de Deus e que adota como interpretação doutrinária a declaração de fé na Assembleia de Deus no Brasil o Cia que vai apontar alguns artigos que nos dão base para isso os irmãos concordam, amém? alguém concorda? algum advogado? alguém que milita na lei? dá pra... acabou que a pessoa possa interagir também, quero contar alguma situação artigo 5º, a Igreja Congélica, a Assembleia de Deus no Porto Rico do Maranhão Estado do Maranhão doravante, identificada nesse estatuto como IADPRI nós vamos usar essa sigla, IADPRI, pra quem não fala sempre Igreja Congélica, a Assembleia de Deus em Porto Rico do Maranhão, Estado do Maranhão porque senão, muito louco, nós vamos usar essa sigla IADPRI, tá? então vamos lá IADPRI é filiada na CEADEMBA, Convenção Estadual das Igrejas Evangelicas Assembleia de Deus no Maranhão e por meio desta, filiada fraternalmente a CGADB Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil é pessoa jurídica de direito privado, de natureza religiosa sem fins econômicos, de duração por tempo indeterminada funcionando com sede própria na Rua da Paz, número 36, centro de cidade de Porto Rico do Maranhão no Estado do Maranhão, 765-263-000, onde tem o seu foro esse artigo está mencionando que nós somos a IADPRI e é filiada a nossa CEADEMBA e também a CGADB e é uma pessoa jurídica de direito privado nós não somos um ente público, mas somos uma entidade privada mas não com características de um ente associativo não somos uma associação a nossa natureza, ela é uma natureza diferente uma natureza de organização religiosa não tem fins lucrativos ou econômicos a duração da igreja é por tempo indeterminado até quando, criaturas, assim permitir que estejamos aqui e o funcionamento funciona aqui na Rua da Paz, número 36 aqui é o foro onde pode ser determinada uma tratativa jurídica da igreja o parágrafo único diz essa instituição em suas filiais regerciam pela vida sagrada e por isso está tudo em conformidade com as determinações legais e legislações pertinentes à matéria em causa a igreja e as suas congregações as suas filiais serão regidas pela vida e por esse estatuto e vocês concordam, bem? o ilimitado número de membros se a gente quiser salvar Porto Rico não tem problema nenhum será que eu posso for ilimitado o número de membros possuindo as seguintes finalidades quais são as finalidades as principais razões de estarmos aqui primeiro propagar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em seu campo e fora dele através do trabalho missionário de acordo com os princípios éticos e estatutários da C.A.D.E.M.A. segundo discipular e batizar os novos convertidos inciso terceiro treinar obreiros e apresentá-los ao santo do Ministério da Palavra através da C.A.D.E.M.A. comensão do Salvador da Assembleia de Deus no Maranhão de acordo com o estatuto dessa e necessidades da IADCRI quarto promover a paz e a concórdia mediante o ensinamento da Palavra de Deus e a prática dos bons costumes visando o engrandecimento do reino de Deus e o bem-estar social quinto fundar congregações sob regime de filiais com as mesmas finalidades a que se propõe a Igreja Sede construir seus templos fundar instituições para o pago dos necessitados escolas, faculdades, universidades orfanatos, abrigos para a terceira idade comunidades terapêuticas para a recuperação de dependentes químicos e semelhantes além de conveniar-se com outras instituições afins aqui está tratando de algumas das finalidades que nós precisamos colocar e ser abrangente o máximo para que se porventura a Igreja aqui um dia fizer por exemplo um afanato um centro de recuperação de dependentes uma escola tudo isso já está contemplado no seu estatuto social tá bom? e a respeito dos bons costumes treinamento de obreiros de circular os notos convertidos de propagação do Evangelho sexto inciso sexto colaborar a disponibilidade e interesse sem estabelecer relação de dependências que contrariem os princípios bíblicos e objetivos da Igreja ou embaraço do seu funcionamento quer dizer que nós podemos fazer parcerias com entidades públicas inclusive com o Estado com a Prefeitura desde que não estabeleça relações de dependências que contrariem aquilo que compreendemos como a relação cristã parágrafo único aí a deprim para a realização de suas atividades de alcance dos seus objetivos proporcionará prebendas para os pastores missionários e dirigentes vou primeiro aprovar esse item aqui e vou explicar o parágrafo único agora em especial os irmãos aprovam amém a questão nacionalidade da Igreja amém amém vamos ao parágrafo único atenção aí a deprim para a realização de suas atividades e alcance dos seus objetivos proporcionará prebendas para os pastores missionários e dirigentes de congregação a seu serviço sem qualquer vínculo empregatista poder também contratar funcionários de serviços temporários no limite de suas possibilidades financeiras e da legislação vigente que significa isso significa que os pastores os missionários o dirigente os auxiliares do trabalho que receberão algum tipo de ajuda da igreja eles não recebem salários por exemplo eu sou pastor de igreja nós pastor Henrique pastor Medeiros nós não recebemos um salário nós recebemos uma prebenda por quê? porque nós não possuímos um vínculo empregatista com a igreja nós não podemos requerer da igreja por exemplo décimo terceiro férias indenizações porque nós não somos funcionários da igreja nós somos servos do Senhor e por isso ministro do evangelho e por isso não guardamos para com a igreja vínculo empregatista qualquer irmão missionário pastor dirigente você trabalha a sua atividade na igreja tem uma natureza religiosa de forma pacífica na jurisprudência brasileira não se configura o vínculo empregativo por quê? porque quando nós investamos nesse serviço não fazemos por fins financeiros mas por uma vocação e por ser vocação não guardamos a questão financeira apesar de receber ajuda para o nosso sustento tá bom? então por isso o que recebe são prebendas pode então a igreja então missionário dirigente pastor não guarda para com a igreja de Porto Rico vínculo empregatista como pode ser missionário dirigente e querer há 30 anos exercer verba trabalhista organizatória não tem direito porque nós não guardamos relações empregatistas com os obreiros olha no entanto por exemplo a igreja ter alguma secretária ou um irmão que a atividade dele não seja uma atividade religiosa por exemplo em Viana nós temos três secretárias a igreja fica aberta durante todo o dia nos horários comerciais então nós temos três irmãs que são secretárias elas são assalariadas carteira assinada tudo aí depende muito da possibilidade e da legislação vigente poderá ter a possibilidade dessa contratação os irmãos entenderam amém alguma dúvida eu sinto isso porque é em alguns casos eu já tenho advogado bastante com algumas igrejas em relação a isso recentemente um missionário eu estou contando uma comissão que diz que é idealização trabalhista é pacífico solta a cabeça vamos lá artigo 4 aí a DEPRI poderá criar secretarias auxiliares e departamentos tantos quanto forem convenientes ao atendimento de suas frentes de trabalho religioso e social de acordo com seus objetivos parágrafo único aí a DEPRI terá um regimento interno com base nesse estatuto que é aprovado pela Assembleia Federal e isso imprimirá seu funcionamento e de outras secretarias ou departamentos isso quer dizer que a igreja aqui poderá ter um trabalho jovens um trabalho de senhoras um trabalho social um departamento de educação cristã tantos departamentos que foram necessários criados e esses departamentos serão regidos por um regimento interno que deverá ainda ser criado primeiro estamos criando um estatuto reformando o estatuto depois de outra comunidade o regimento interno que vai regrar esses departamentos porque que nós não listamos porque que a igreja tem uma particularidade tem algumas que tem departamento de obras outras não de EVD outras não então a gente deixa tudo aí bem aberto que a igreja poderá criar de acordo com a sua necessidade os irmãos concordam bem? artigo 5 os pastores da IAD serão obrigatoriamente membros da Ciadema convenção de sacerdotes igrejas da Vangélica da Assembleia de Deus do Maranhão todos os pastores deverão ser membros da convenção os irmãos concordam bem? para ser pastor eu pesquisaria esse exemplo para ser aberto capítulo 2 os membros agora nós já tratamos da denominação dos fins da ordem e agora nós vamos tratar sobre os membros sobre os irmãos que aqui são os sombrios artigo 6 quem são os membros da IAD consideram-se membros efetivos da IAD aqueles que foram batizados por inerção em águas em nome do pai e do filho e do Espírito Santo e estiverem devidamente apolados em seu livro de membros e que não tenham abandonado a igreja sido transferidos ou excluídos estes são os membros da igreja que foram batizados em águas em nome do pai e do filho do Espírito Santo e que não mantiver a comunhão com a igreja vocês concordam bem? agora como é possível ser admitido como membro da IAD o que precisa fazer? serão admitidos como membros da IAD e se o primeiro pessoas de ambos e sexos masculino e feminino não vamos ter discriminação a respeito de sexos de qualquer nacionalidade de qual pode ser brasileiro ou não de qualquer cor ou raça pode ser branco pode ser negro pode ser amarelo condição social se for pobre se for rico intelectual se tiver formação se não tiver econômica cultural independentemente de quem seja que se convertam a fé professada pelas assembleias de Deus no Brasil é evidenciada pela declaração de creio independentemente de quem quer que seja se essa pessoa confessar crer nos seguintes itens ele pode se tornar membro da igreja assembleia de Deus em Português quais itens? aqui eu vou citar a declaração de fé da assembleia de Deus no Brasil primeiro ensino primeiro na inspiração divina verbal e plenária da bíblia sagrada única rena infalível de fé e prática para a vida e caráter cristão segundo crer em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas que embora distintas são iguais em poder glória e majestade o Pai o Filho e o Espírito Santo criador do universo de todas as coisas que há nos céus e na terra visíveis e invisíveis e de maneira especial os seres humanos por um lado sobrenatural e imediato e não por um processo evolutivo terceiro crer em Senhor Jesus Cristo o Filho e o Gênito de Deus plenamente Deus plenamente homem na conservação e no seu nascimento original em sua morte ficária e expiatória em sua ressurreição corporal entre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como salvador do mundo quarto no Espírito Santo a terceira pessoa da Santíssima Trinagem consubstancial com o Pai e o Filho Senhor e vivificador que convence o mundo do pecado da justiça e do juízo que regenera o pecador e que falou o poder dos profetas e que continua guiando o seu corpo quinto na crer da tecabinosidade do homem que o distribuiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e retentória de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus sexto crer na necessidade crer na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no rio dos céus sede crer no perdão dos pecados na salvação plena e na justificação pela fé do sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor oitavo crer na igreja que é o corpo de Cristo coluna de firmeza da verdade una santa e universal assembleia dos fiéis rendidos de todas as eras e todos os lugares chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus nono crer no batismo bíblico efetuado por imersão em águas uma só vez em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo conforme determinou o Senhor Jesus Cristo décimo na necessidade e na possibilidade de termos vida santa irrepreensível por obra do Espírito Santo que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo décimo décimo primeiro são cremos assim no batismo do Espírito Santo do Espírito Santo conforme na escritura que nos é dada por Jesus Cristo demonstrado pela evidência física de falar em outras línguas conforme a sua vontade décimo segundo na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo a igreja para sua edificação conforme sua soberana vontade para o que for útil décimo terceiro na segunda vida de Cristo em duas fases distintas a primeira invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação a segunda visível e corporal com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante mil anos décimo quarto no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra décimo quinto no juízo no juízo final onde comparecerão todos os índios desde a criação até o fim do milênio os que morreram durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todo o tempo todos os tempos décimo seja no casamento instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo comunião entre um homem e uma mulher nascidos macho e fêmea respectivamente em conformidade como definido pelo sexo de criação geneticamente determinada mas dois índios foram incluídos como parte do nosso freio em uma orientação do conselho jurídico da CEDB para que se coloquem algumas definições que nós temos a respeito das autoridades legalmente constituídas e de temas como o aborto e como a questão também do casamento homossexual e nós percebemos que o artigo décimo sexto fala justamente sobre isso portanto está tutelado tanto como consciência como o nosso direito à consciência e nossa liberdade religiosa como também na legislação que regula a igreja que nós cremos no casamento heterossexual firmados por um homem e uma mulher nascidos macho e fêmea décimo sétimo sobre o aborto cremos que o ser humano é formado no ventre materno na união entre os gavetas masculino e feminino no momento da concepção que nessa formação já existe uma pessoa com espírito alma e corpo em seu estágio inicial não sendo permitida a destruição do embrião ou do feto para quaisquer fins em todas as fases do seu desigualdade movimento intracuterino décimo oitavo que todas as autoridades legalmente constituídas provém de Deus que as leis humanas devem ser respeitadas e cumpridas por todos os cidadãos isso é fato nós vamos obedecer a legislação e as leis brasileiras agora percebam desde que tais ordenações legais e humanas não contrariem as normas de conduta e de culto a Deus exagradas na Bíblia sagrada para que seja possível a vida em uma sociedade livre e democrática constituindo essas últimas em princípios de crença e consciência do cristão que devem ser protegidas legalmente isso quer dizer que nós atenderemos as leis as normas desde que tais leis criadas pelos homens não contrariam aquilo que nós entendemos como ordenança bíblica isso vai junto para a questão do aborto para a questão das drogas para a questão da homossexualidade tudo isso para proteger a igreja e proteger esses últimos como princípio de crença e de consciência bom os irmãos concordam com verdade e um amém amém o sítio segundo fala os membros falam sobre recebimento nós estamos falando desse artigo sobre como ser recebido como membro como ser admitido como membro da igreja isso é ser batizado em águas e crer em todos esses itens existe uma outra possibilidade qual? os membros de outras igrejas transferidos por carta ou por aclamação desde que tenham sido batizados conforme o artigo 6 que diz ser batizado em nome do Pai do Fundo de Espírito são por invenção a sua vez em águas e professem a fé escrita no inciso anterior professado tudo aquilo que nós lemos agora essas pessoas que forem poderão ser formadas membros da igreja pessoas de outras denominações que venham com a sua carta de mudança para cá e que sejam batizadas em águas e que também professam a fé que nós professamos de escrita no artigo anterior parágrafo primeiro diz em caso justificativa como incêndio para não apresentar para não apresentação de uma carta da igreja de origem a pessoa poderá ser recebida por aclamação dos membros em uma assentabilidade geral de repente de repente de repente a igreja não liberou a carta mas os irmãos podem recebê-la em uma assentabilidade geral parágrafo segundo as igrejas as pessoas que frequentam regularmente a IADEPRI e que não sejam admitidas no livro de membros são considerados como congregados tendo direito a orientação e assistência espiritual bem como a participação dos grupos de atividades desenvolvidas pela IADEPRI vedadas os demais direitos dos membros são desconvecados que é um membro mas participa da igreja regularmente e tem direito a orientação e assistência espiritual no sol para acontecer por ser contrário ao exposto na bíblia é vedado a admissão de pessoas em estado de união homoafetiva ao livro de membros quem está em relação a homoafetividade não poderá se tornar membro da igreja os irmãos concordam bem? eu vou pedir para poder fazer a aprovação do estatuto eu acho que o primeiro tem o senhor pastor e a senhora passando os demais vamos lá artigo oitavo são direitos são direitos dos membros eu já falei o que é preciso para ser admitido como membro quem foi admitido como membro agora quais são os seus direitos como membro da igreja aqui em Porto Rico primeiro o direito dos irmãos receber orientação assistência espiritual moral e social segundo tem alguma pergunta irmãos? segundo participar dos cultos e demais atividades desenvolvidas pela igreja terceiro tomar parte das assembleias gerais como essa nós estamos quarto votar e ser votado nas assembleias gerais observar os critérios estabelecidos nesse estatuto quinto sugerir planos apoiar e discutir propostas contribuindo para o bom andamento dos trabalhos da igreja sexto solicitar solicitamento do rol de membros da IAB esses são os requisitos para alguém ou são os direitos de alguém membro no livro de membros da IAB exceto de presidente bom? quer dizer que para assumir algum cargo precisa ter pelo menos dois anos de membro da igreja exceto do presidente porque obviamente tem nas perguntas se o pastor por exemplo perguntar o pastor que vai chegar não terá dois anos de membro portanto ele não poderia incidir nesse artigo então ele entraria fora essa questão da necessidade de dois anos como membro aqui os irmãos concordam bem? alguma dúvida? são os direitos dos membros agora os deveres dos irmãos o que os irmãos devem fazer com membros da igreja primeiro cumprir o estatuto as decisões ministeriais das assembleias segundo conhecer e obedecer ao credo e as práticas mentúrgicas da igreja zelar pelo patrimônio material moral e espiritual para que você está no modo da igreja quatro contribuir de acordo com a liberalidade cristã contribuir financeiramente de acordo com a liberalidade cristã para o cumprimento de todos os objetivos vai haver previsto nesse estatuto então o dever dos irmãos contribuir de acordo com a liberalidade cristã por quê? porque nós entendemos a doutrina com a igualidade os irmãos concordam amém artigo 10 vai perder a condição de membro nesse estatuto quinto cometer adultério fornicação prostituição relação no sexual e outras práticas recluminadas pela bíblia que cometer faz pecados que também ele perde a condição de membro e consequentemente os cargos que possui na igreja seja cometer atos justificados como crimes pelo pódio penal brasileiro e poderes especiais demonstravas pela condenação do processo próprio transitado em julgado sete praticar petiçarias ou suas ramificações oitavo for considerado indecoroso o uso das vestes e extravagante no uso de adereços a juízo da diretoria ficará a critério da igreja os irmãos estão repassando se não vai perder a atenção for considerado indecoroso o uso das vestes e extravagante no uso de adereços nono usar qualquer tipo de droga salvo se for tratamento médio dez abandonar a cadecrim ou apostatar da fé por ela professado e o irmão começa a negar a fé em Jesus oito não é onze décimo primeiro se filiar a outra igreja décimo segundo promover a dissidência manifesta se revelou perde a condição de membro décimo terceiro usar o nome e os preceitos da IADP em benefício próprio a prevaricação décimo primeiro a todo membro a cruz isso aí são as regras as condições e as cláudas para perder a condição de membro da igreja sendo a de Deus é importúnia tá bom agora a parágrafo primeiro a todo membro todo mundo que for acusado de uma dessas práticas é assegurado o contraditório e a ampla defesa com os meios e recusos a ela inerentes ou seja todos aqueles que foram acusados dessas práticas poderão se defender e dizer que eu não fiz eu trovo assim e assim assado tá e vai ter feito parágrafo segundo a readmissão que a nossa reconciliação poderá ocorrer mediante a solicitação de reconciliação avaliada e aceita pelos membros reunidos em assembleia geral observando os mesmos critérios para admissão descritos no artigo 7 dos seus inscritos isso quer dizer que a readmissão daquele irmão que cometeu algum desses inícios e foi disciplinado poderá ser reconciliado mediante o pedido dele de reconciliar Samuel o pastor e a igreja aceitar o pedido de perdão e assim reconciliar observando que ele vai ter que falar que crê naqueles mesmos princípios lá do aquele rol de cremos assembleia tá bom os irmãos concordam amém vamos lá da composição quem compõe a assembleia de Deus em Porto Rio parágrafo primeiro parágrafo segundo perdão artigo décimo primeiro a igreja é composta pelos seguintes órgãos a assembleia geral somos nós que estamos aqui a diretoria e o conselho fiscal e aqui é importante isso para os seus irmãos a administração e o governo da assembleia de Deus ela ao meu ver é o melhor modelo que possui existem pelo menos três modelos bem claros que é o episcopal o congregacional e o presbiteriano o episcopal é aquele que tem o bispo liga e ele manda e pronto o congregacional é aquele que tudo até para mudar o jarro no lugar a igreja precisa concordar e o presbiteriano é aquele que só o ministério a liderança e a diretoria resolve o nosso modelo nós chamamos de modelo ilícito porque na assembleia de Deus nós temos o modelo congregacional também tanto é que para aprovar o estatuto nós estamos aqui todos reunidos para reconciliar e disciplinar alguém estamos todos reunidos para qualquer atividade de decisão mais relevante precisa chamar a assembleia gerada temos um modelo episcopal porque nós temos um líder temos um pastor presidente que toma as decisões e as deliberações da igreja e temos também o exemplo presbiteriano porque temos um ministério da igreja que reunido juntamente com a diretoria da igreja resolve muitos dos casos da igreja por isso nós temos os três modelos é um modelo híbrido a forma como acontece a administração da assembleia de Deus então nós temos esses três órgãos aí assembleia geral diretoria e conselho fiscal vocês nos concordam bem? aí eu vou explicar cada um agora sessão 1 da assembleia geral artigo 12 aqui é importante lembrar a assembleia geral existe dois tipos de assembleia geral assembleia geral ordinária que é aquela que está em ordem é aquela que está já programada e a assembleia geral extraordinária aquela que não estava na ordem do dia na ordem das coisas essa por exemplo não estava na agenda da igreja ao começo do ano foi convocada de público uma extra ordinária uma reunião extra com os irmãos para tratar sobre isso essa ordinária tem um fim e a extraordinária tem outra finalidade décimo segundo artigo a assembleia geral é o órgão soberano essa reunião dos irmãos é o órgão maior soberano da linha de brin constituída por seus membros que não estejam sofrendo restrições de seus milheiros na forma prevista desse estatuto incluindo pastores e missionários que estejam trabalhando nele conforme a natureza dos assuntos a serem tratados a assembleia é convocada a poderá ser ordinária ou extraordinária assembleia geral é reunião todos os membros da igreja que não estejam disciplinados que estejam em comunhão e a natureza dela vai decidir se ela é ordinária ou se ela é extraordinária os irmãos concordam amém? para que o primeiro a assembleia geral ordinária essa que acontece programada reunia-se-á de dois em dois anos no mês de janeiro em sua sede para promover a eleição da diretoria em conselho fiscal essa reunião é aquele famoso grupo alinistrativo em que nós nos reunimos algumas igrejas do meio de janeiro para ver os irmãos que permanecem nos caras as atividades que vão sair as reformulações da igreja nesse modelo aqui nesta proposta essa reunião acontecerá não anualmente mas de dois em dois anos vai ser no mandato da diretoria da igreja e do conselho fiscal parágrafo segundo a assembleia geral extraordinária que é essa que não está prevista e agenada na igreja ela vai se reunir sempre que se fizer necessário mediante a convocação do presidente da igreja por meio de um edital que está no mural bem no central ou por avanço do cúlpito sempre que tiver um motivo especial como esse na reforma do chatur o pastor presidente pode pedir tanto o cúlpito como a fixada no edital no mural da igreja décimo terceiro os dirigentes e congregações bem como os responsáveis pela secretaria de missões serão indicados pelo pastor presidente com o mandato de é eu tinha colocado todos os dirigentes de congregações bem como os responsáveis pela secretaria de missões serão indicados pelo pastor presidente com o mandato de dois anos podemos ser prorrogado ou não aqui está dizendo que aqueles irmãos dirigentes de congregações eles terão um tempo determinado na congregação isso não quer dizer que eles só ficarão durante este tempo eles podem ficar 20 anos na divisa da igreja mas a cada dois anos a sua permanência será reavaliada será analisada se muda se permanece eles terão um mandato definido de dois anos à frente da congregação isso também não tem gente reivindicar dois anos pode inclusive o pastor perguntar antes de dois anos a juízo da necessidade do trabalho bom parágrafo 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 são indicados são indicados pela diretoria da igreja na pessoa do pastor presidente e indicado a adreferente da igreja ou seja a igreja vai aprovar ou não aceitar ou não a indicação feita pelo pastor desses irmãos para assumir os cargos da igreja e estes terão mandado de dois anos mandado junto com a diretoria da igreja vocês concordam bem? repito isso que eu quero dizer que os irmãos o professor de Colombo e o dirigente de congregação não possa passar mais do que dois anos à frente daquela congregação ou daquele trabalho poderá passar mais tempo mas a cada dois anos ele sabe que a sua permanência será reavaliada isso é bom isso é só que se gera um trabalho isso é muito saudável que eu preciso em muitas igrejas bom vamos lá artigo 13º compete e agora o que que compete a reunião dos irmãos a assembleia geral primeiro eleger os membros da diretoria do conselho fiscal aí isso não é feito aqui segundo destituir a diretoria ou parte dela o conselho fiscal ou parte dele e outros administradores nesse caso seria uma assembleia geral extraordinária terceiro julgar e decidir como instância final quando a exclusão disciplina e reconciliação de membros do Colombo assim como sobre a admissão de novos membros na forma a partir do 7º e 8º desse estatuto foi lido que a questão daqui os irmãos vão definir sobre a exclusão a reconciliação e a admissão de membros tá bom já que elas são laterais os irmãos concordam com a ordem não 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 vai ser não 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 decidir sobre a alienação venda permuta sessão oneração locação o outro arco translativo qualquer dos bens da IADPRI pra vender o bem pra comprar o bem pra ceder o bem não precisa ter a aprovação da assembleia geral quinto conceder a jubilação remunerável aos pastores que servem a IADPRI a assembleia geral também aprova seja homologar ou não os atos da diretoria sede decidir sobre aprovação e reforma desse estatuto oitavo deliberar com a maioria sempre de votos dos membros os atos da diretoria sede decidir sobre a aprovação e reforma desse estatuto oitavo deliberar pela maioria sempre dos votos dos membros presentes à reunião todos os assuntos de relevante interesse da IADPRI encaminhados pelo presidente salvo as disposições e encontrar previsto nesse estatuto o nono resolver sobre quaisquer atos omissos nesse estatuto não está no estatuto é responsabilidade da Assembleia Geral decidida tá bom parágrafo único os dispostos no inciso segundo e inciso sétimo que são os incisos que falam sobre distribuição de membros da diretoria e também de reforma do estatuto esses poderão ocorrer em qualquer tempo se em qualquer tempo portanto é uma Assembleia Geral extraordinária por deliberação da Assembleia Geral exigir um voto em retorno de dois textos dos presentes a Assembleia especificadamente convocada para este fim não podendo ela deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta dos membros e nas convocações seguintes 15 minutos depois com qualquer número de membros presentes isso quer dizer que todas as outras decisões da igreja poderão ser resolvidas pela votação da maioria da igreja mas quando se trata da votação de retirar o membro da diretoria ou retirar o membro da diretoria ou a reforma do estatuto precisa ter a votação não só da maioria mas de dois terços dos irmãos não é 50 mais 1 mas é 66% dos irmãos presentes votando a favor ou não desses ativos tanto para exclusão como para alteração do estatuto tá bom? os irmãos concordam amém? isso é o primeiro órgão que é a Assembleia é o órgão mais importante da igreja seção 2 da diretoria artigo 14 a diretoria é o órgão administrativo da IADP compõe-se de presidente primeiro e segundo vice-presidente primeiro e segundo secretário primeiro e segundo tesoureiro os quais serão eleitos dentre os membros em comunhão presentes na Assembleia Geral salvo-se por motivo justificado observando a competência dos candidatos para os referidos cargos comandados de dois anos permitindo a reeleição com o Dílano todo ou em parte quer dizer que a diretoria é composta por um presidente dois vice-presidente dois secretários e dois tesoureiros que serão eleitos aqui entre os irmãos presentes na Assembleia Geral ao observar a competência de cada um e o mandato terá um tempo determinado de dois anos tá bom? os irmãos concordam amém? e poderão ser eleitos quando é que vai acontecer a eleição da diretoria lá naquela reunião que é feita uma vez a cada dois anos reunião ordinária até o final do mês de janeiro e como a cada dois anos no mês de janeiro é feita a eleição da diretoria por voto de maioria cinco dos membros presentes ou por discutir o secreto caso haja mais de um candidato para o mesmo cargo seja a vocação é feita ou sim se tiver mais um candidato vai ser o escrutínio secreto tá bom? artigo primor parágrafo primeiro a eleição será presidida pela diretoria da missionária naqueles que estão aqui segundo o cargo de presidente é primativo do pastor presidente da ELEBRI o qual será obrigatoriamente membro afetivo da CEADEMA promessão das igrejas evangélicas da CEADEMA de Deus do Maranhão o qual sempre por essa homologada é empossada pelo representante terá um mandato por tempo indeterminado o pastor Pedro ele não tem um mandato de dois anos o mandato para o presidente da igreja é por tempo indeterminado e ele está nessa condição como mesmo na nossa convenção parágrafo terceiro a diretoria eleita será imediadamente empossada parágrafo quarto perderão automaticamente seus mandatos os pastores que sejam suspeitos ou excluídos da CEADEMA a um pastor que Deus nos manda aqui da igreja seja excluído ou suspeito da convenção ele perderá os seus cargos até mesmo da presidência da igreja parágrafo quinto a diretoria não receberá salário nem outro tipo de ajuda financeira por seus serviços quer dizer que ninguém nem os presidentes nem o presidente nem os vice nem os secretários ou tesoureiros vão receber salário por causa da sua atividade o Medeiros por exemplo ele recebe a sua pré-benda assim como o pastor Henrique assim como algum outro irmão que possivelmente possa vir fazer parte da diretoria o funcionário alguém recebe a sua ajuda financeira mas não por fazer parte da diretoria recebe pela atividade pastoral e comissional os irmãos concordam amém artigo décimo seja o que eles vão fazer compete à diretoria inciso primeiro a direção da IAD filho de eu vou pedir mais para mim ninguém sai assim não é isso mesmo artigo inciso primeiro a direção da IAD e todos os seus departamentos compete com a diretoria ele dirigir a igreja e todos os departamentos segundo decidir sobre a contratação e demissão dos funcionários fixando-nos a remuneração se contratar alguém calma a diretoria da igreja fixar a remuneração terceiro administrar o patrimônio geral da IAD em consonância com esse faturo administrar a igreja quatro zelar pelo bom funcionamento da IAD quilo você tem dispensa anual aos pastores a licença para o tratamento de saúde quando comprovadamente necessário os irmãos concordam bem 17 e agora cada membro da diretoria e o que compete ao pastor presidente ao pastor presidente ao pastor veneno compete e se no primeiro presidir a referida diretoria segundo convocar e presidir as assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias exercer um voto de qualidade quando houver empate dentro de empate na decisão o pastor ou o presidente define o voto de Minerva voto de qualidade terceiro apresentar álculos prioritários à igreja quarto participar ex-ofício de todas as suas organizações fazendo-se presente a qualquer reunião independentemente de qualquer convocação de repente o grupo de obreiros resolveu reunir-se na igreja para tratar o pastor da igreja não quer que o pastor presidente se faça presente não pode obviamente porém o pastor presidente ser o responsável por presidir a igreja e por isso ele não precisa de permissão para participar de qualquer reunião que seja ele tem um dever e a autoridade para participar de todas as reuniões quinto zelar o bom funcionamento da igreja sexto praticar há de referendo da diretoria atos de competência dessa urgência recomendo solução imediata tem que agir com rápida com emergência ele pode tomar as decisões passando obviamente tendo que ter a concordância da igreja e da diretoria oitavo cumprir e fazer a cumprir esses atuntos das resoluções da assembleia geral oitavo assinar com o secretário das assembleias gerais documentações e outros expedientes de relevante interesse da IADPIN nono representar a IADPIN ativa e passivamente judicial ou extrajudicialmente inclusive se necessário constituir procurador para a defesa dela quem representa a igreja judicial e extrajudicialmente é o pastor presidente da igreja isso é importante há uns anos atrás só para que os irmãos me entendam há uns anos atrás vimos uma igreja que não tinha registro e ela estava numa reforma lá nessa reforma alguns irmãos bateram errada uma parede a parede não veio caiu matou uma pessoa fim do mundo de uma família não crente desprocessaram a igreja quando chegou o processo criminalmente a gente ganhou quando chegou o processo cível entregaram a citação para um irmão porteiro da igreja que o irmão recebeu assinou o guardo no bolso e nunca mais falou para ninguém nem para o pastor o resultado da igreja foi de cada revelia e a lupa foi gigante para tentar anular essa citação da citação promovada mas a igreja não tinha registro não tinha nada o irmão foi dado como um dos líderes da igreja e foi dado como válido a citação e a igreja foi de fato condenada para uma indenização gigantesca lá no capítulo muitos anos lutando aí para renegociar tudo por conta de uma citação inválida para mover mais que a igreja não tinha o registro não tinha essa organização e nem a definição que apenas o pastor presidente pode representar nesse caso aqui uma citação dessa só seria válida se fosse para o pastor convidente assinar as escrituras públicas e outros documentos referentes às transações ou afirmações imobiliárias na IADPIN na forma da lei abrir e movimentar e encerrar a conta bancária na IADPIN juntamente com o primeiro tesoureiro as questões de secretaria são feitas com o secretário as questões de tesouraria são feitas com o primeiro tesoureiro o pastor geralmente se coloca para esses critérios para que não haja por exemplo o tesoureiro apenas movimentando contas da igreja mas todas as movimentações ficarão pendentes de aprovação do pastor do presidente por exemplo na convenção qualquer aprovação qualquer conta qualquer pagamento tem que ser feito que faz o tesoureiro faz o toque do presidente precisa autorizar para que possa ser efetivado para que uma pessoa só não fique regendo sozinha as contas da instituição décimo segundo em possar a carga do pastor presidente em possar o dirigente de congregação sobrevendido da escola dominical responsável pela secretaria de missões dos coordenadores dos departamentos da IADP parágrafo único a exceção das instituições ordinárias tais como água luz aluguel prebendas e outras de caráter emergencial quaisquer destes mesmos deverão ser autorizadas pelo pastor do presidente obrigado compete ao primeiro vice-presidente substituir interinamente o presidente em suas ausências ou impedimentos ocasionais sucedendo em caso de vacância por um período de até 30 dias segundo auxiliar o presidente no que for necessário a responsabilidade do primeiro vice-presidente é substituir o pastor presidente nos seus impedimentos por um período de até 30 dias e auxiliar o presidente no que for necessário parágrafo único é vedado aos vice-presidentes no exército da presidência convocar a assembleia geral com a finalidade deliberada sobre a reforma do estatuto e dissolução da igreja na vacância do presidente o vice-presidente não pode convocar a reforma do estatuto ou a dissolução da igreja por razões óbvias por não ser o pastor presidente da igreja os irmãos concordam bem? artigo 19 compete ao segundo vice-presidente nós temos dois vice-presidentes da igreja então segundo substituir interinamente o primeiro vice-presidente em suas ausências ou impedimentos ocasionais sucedendo no encargo de vacância até o final do mandato preciso o segundo auxiliar o presidente no que for necessário eu lembrei aqui o senhor eu estou perdendo a época da eleição está se abençoa secretariado da assembleia e reuniões administrativas lavrar as atas e lê-las para aprovação providenciando quando necessário o seu registro em cartório insílio segundo manter sob sua invada e responsabilidade os registros de atas casamentos rol de membros e outras de uso da secretaria deles prestando conta aos secretários eleitos para a gestão seguinte terceiro assessorar o presidente do desenvolvimento das assembleias gerais e reuniões administrativas percebam que é absolutamente questão de secretariado mesmo a quarta manter atualizado o livro de membros e a letra quinto elaborar expedir ou receber outros documentos ou correspondências decididos pelas assembleias pela diretoria ou por enviado de obreiros bem como receber esse destino a IAD crime sexto manter em boa ordem os arquivos e documentos da IAD crime sete assessorar o presidente nas reuniões da diretoria elaborando as respectivas atas e alotando as propostas que devem ser encaminhadas à assembleia oitavo elaborar e ler relatórios da secretaria quando solicitado pelo presidente que é nome praticar outras atividades afins essas são as responsabilidades dos primeiros secretários irmãos concordam bem? artigo 21 já é de primeiro compete ao segundo secretário então chega na metade artigo 21 insílio primeiro compete ao segundo secretário insílio primeiro substituiu o primeiro secretário em seus impedimentos como falvas sucedendo no caso de vacância até o final do mandato segundo auxiliar o primeiro secretário conforme necessário para o desenvolvimento das suas atividades a secretária poderá contar com comissões ou colaboradores temporários ou permanentes mas quando para isso encaminhar solicitação para a presidência que julgando necessário indicará nomes e atribuições para apreciação e aprovação e acessibilidade geral ou reunião administrativa para dizer que quando for necessário ter alguma ajuda a secretaria pode pedir e a presidência pode analisar tá bom? os irmãos concordam bem? bem para artigo 22 no 12º qual é a competência do primeiro tesoureiro nome das finanças primeiro dirigir todos os serviços da tesouraria segundo receber as receitas regulares e extraordinárias em nome da IADPIN escriturando os livros próprios e dâmpicos de destinação indicada pela diretoria interessante entender que a destinação indicada pela diretoria portanto o tesoureiro da igreja ou o conselho fiscal não administra bens e finanças da igreja que administra e a diretoria do seu partido presidente os tesoureiros vão acatar e dar as destinações indicadas pela diretoria da igreja terceiro assinar com o presidente toda a documentação bancária patrimonial e contábil que obrigue a IADPIN financeiramente quarto elaborar relatório financeiro e apresentá-lo a sua lei geral quinto colaborar com a consecução dos trabalhos do conselho fiscal tem que colaborar com o conselho fiscal seja acompanhar o desenvolvimento financeiro e análise contábil da IADPIN sete orientar e supervisionar o funcionamento do departamento financeiro das congregações oitavo exercer outras atividades afins os irmãos concordam nem? 23 artigo 23 compete ao segundo tesoureiro nós estamos falando sobre a diretoria o presidente dos dois vice-presidentados e os dois tesoureiros qual é a que existe o segundo tesoureiro? substituir o primeiro tesoureiro em seus impedimentos ou faltas sucedendo o caso de vacância até o final do mandato segundo auxiliar o primeiro tesoureiro no que for necessário nós concordam bem? então vamos lá a sessão 3 da administração dos órgãos da igreja que é o último que é o conselho fiscal vigésimo artigo 24 o conselho fiscal será constituído por 3 membros titulares né? e 3 membros vou botar titulares e 3 suplentes na seguinte na seguinte composição coordenador secretário relator primeiro segundo terceiro suplente então vão ser 6 pessoas formando o conselho fiscal 3 tipulares e 3 para substituir no caso de vacância primeiro a eleição de impostos no conselho fiscal obedecerá os mesmos critérios adotados para a diretoria junto com a eleição da diretoria o mandato do conselho será coincidente com o da diretoria e em caso de vacância assumirão os suplentes na ordem indicada durante o período da eleição os irmãos concordam bem está cansado eu disse que é um negócio chato artigo 25 compete ao conselho fiscal é importante os irmãos entenderem isso qual é a competência do conselho fiscal importante a estrutura da igreja jurídica da igreja funcionamento da igreja são as leis que geram e que normatizam a relação da igreja primeiro examinar mensalmente a estruturação do contábil e demais atos administrativos que se relacionem com as finanças da IADP emitindo o parecer por escrito sobre as mesmas segundo dar ciência a Assembleia Geral de qualquer irregularidade após oportunizar sua imediata correção se houver alguma necessidade de alguma irregularização o conselho fiscal deve apontar e também ele deve desaparecer sobre as contas da igreja chegar aqui nós examinamos aprovamos ou não aprovamos e se não aprovou apresentar o que é e propor a mudança ou a regularização da gente não aprovada o conselho fiscal não admiinge a finança da igreja o conselho fiscal o conselho fiscal Agora vamos lá, da sessão 4, das congregações, do campo de atuação da IADEPRI abrange, em suas unidades administrativas e etresiastas, os locais onde mantêm suas congregações, sejam em bairros ou povoados do município de Porto Rico do Maranhão, do estado do Maranhão. Quer dizer que onde temos já vários, vários povoados, esta circunstissão é onde está localizado o campo de atuação da IADEPRI. Parágrafo 1º, as congregações compreendem aos locais de culto, onde por delegação os membros da IADEPRI se reúnem em lugares distintos, sendo subordinada hierárquica, eclesiártica e administrativamente a igreja sede. 2º, as congregações existentes, juntamente com as que foram estabelecidas ou recepcionadas, serão escritas no livro de registros de congregação. Isso quer dizer que as congregações da igreja, elas não são autônomas, mas elas são ligadas à igreja sede, hierárquicamente, administrativamente e eclesiaticamente, ligadas à sede da igreja. Não existe patrimônio da congregação X, o que existe é patrimônio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Rico, que é sediado aqui. Os irmãos estão compreendendo? Não, isso aqui é só para a congregação, não sei, congregação Betel, não sei se tem aqui. A área congregação Tala, não. É patrimônio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Rico. Os irmãos concordam, amém? Artigo 27. As congregações estão... Os irmãos entenderam sobre a questão da administração e tudo. Nós temos a administração, a Assembleia Geral da Igreja, a diretoria da Igreja, e o Conselho Fiscal, que é quem vai examinar as contas, quem vai aprovar, quem vai aprovar, quem vai regular. E agora nós estamos falando sobre a relação das congregações, para que os irmãos possam entender a relação de dependência com a Igreja Sérgio. Se você tirar o exemplo da Igreja Salviana, nós temos... As congregações estão sujeitas integralmente às normas do estatuto. O observado é o seguinte, a congregação com a Regrettatuto próprio, ela é regida por essa norma. É isso e o primeiro Todos os bens adquiridos Nas congregações Vem com qualquer valor em dinheiro Pertence de fato E de direito a ir adeprindo Sobre a responsabilidade da igreja Segue como fiel mantenedor Congregação alta Comprou um carro, um ônibus Sei lá E acha que é só dela Não, é que todos os bens da igreja Fazem parte Não da congregação X A, B ou C É da igreja evangélica Assembleia de Deus em Porto Rico Que tem uma direção E que a sede está aqui Segundo, parágrafo segundo Segundo As congregações deverão prestar A relatório mensal Do movimento financeiro A tesouraria da igreja sede Com fiel mantenedora Com as despejos devidamente comprovadas E manter atualizado O livro de inventário Patrimonial Junto A administração da IADP Todos os meses Tesoureiro O secretário tesoureiro As congregações precisam prestar contas Do financeiro Nas entradas e saídas Nas suas congregações Na sede Tá bom? Porque quando são igrejas autônomos Precisam prestar contas na sede Terceiro É vedado As congregações Fazerem qualquer operação financeira Constituição Reforma Contrair dívida Avalo Gravar ônibus Fiança Tem hora Locação Comodado Firmar procuração Comprados Lavar ratas Aumite a gente Cartória da Boraia A aprovação Estatuto Sem a autorização Da diretoria Da IADP Imagina os irmãos Uma congregação vai Que simplesmente resolve Fazer um financiamento No nome dela própria Ou então Uma despesa Ou adquirir ônibus Ou qualquer coisa Dessa natureza De forma independente Precisa ter o aval Da diretoria da igreja Pois não é autônoma Da igreja Ligada A igreja Sede Que tenha diretoria Substituído Ou substituído A qualquer tempo A juízo Da diretoria Da IADP É aquela questão Dirigente de congregação Não ter dois anos De mandato Podendo eles permanecer Vinte anos Quando eles estes Dois anos prorrogados Ou podem ser substituídos A qualquer tempo A juízo Da diretoria Da igreja Os irmãos concordam Amém? Amém Porque também Nada há dois anos Passou um ano Aqui Como? Passou um ano Daquela Criada Somente Poderá ocorrer Com a observação De todas as condições Deste artigo Inciso I Proposta do pastor Presidente Com deliberação Com a morada Do ministério da igreja Através Essa entrega De extraordinária Estas são as condições Para, por exemplo Ser participado Quando cinco anos Aconteceu Uma criação Lá No remanso Se desejarem Criar outro Dentro Dentro No campo Da Segunda Em Porto Rio É preciso Que Pastor Presidente Concorde Ministério da igreja Concorde Que a Assembleia Geral Extraordinária Chamada Para esse fim Concorde Com isso Que haja aprovação Que haja aprovação Do estatuto Da nova igreja Nessa mesma Possibilidade Geral De conformar O leitor Conhece Terceiro Terceiro Obligações Patrimoniais Financeiras E sociais Em dias Perante A igreja Sede Os irmãos concordam Amém? Amém Vigésimo Amém Amém Agora nós vamos Para a sessão Quinta Das reuniões Administrativas Reuniões de Administração Da igreja A IADEPRIM Realizará reuniões Administrativas Que poderão acontecer Sempre que necessárias A juízo do presidente Da igreja E mediante comunicação No que liberou Há cinco dias Dia de precedência Salvo A de cará Percurso E disse As que podem Chamar Para reuniões Urgentes E Para Questões Administrativas Os irmãos concordam Amém Amém Artigo Quinta As reuniões Administrativas Poderão Contar E recuperar A maioria Simples Dos votos Entre outros Os seguintes Assuntos Referendar Comissões Especiais Romeadas Pelo presidente De repente Há uma situação Especial Precisa ir Para um grupo Para resolver O problema De uma congregação E o pastor Chama E nomeia Essa comissão Segundo Com setem Prêmios anuais Os pastores E missionários A licença Saúde Quando necessário Terceiro Nesse vídeo Sobre Lei Percebam Que aqui As feiras anuais Estão com regras De um estatuto Mas não são Questões Trabalhistas E regras Ao administrativo Que não seja Matéria De competência Exclusiva Na assenção Parágrafo Parágrafo único Sempre caberá Recurso Na assenção De todas As reuniões As decisões Das reuniões Administrativas As reuniões Administrativas São pequenas E rápidas reuniões Que eu acho Que o presidente Convoca Para algum fim Específico Os irmãos Concordam Amém? Amém? Capítulo Quarto Do patrimônio Fonte de recursos E aplicações Agora vamos falar Sobre os recursos E as aplicações E o patrimônio Da igreja Aqui em Porto Rio O patrimônio Quaisquer Bens De direitos Móveis Qual é o patrimônio Da igreja? Quaisquer Bens De direitos Móveis Imóveis E semolventos Seus animais Existentes Que vierem ainda A ser compradas Adquiridos Por doar Por compra Doação Legados Contribuições De seus membros Congregados E simpatizantes Bem assim Qualquer De costas Existentes Em caixas E bancos Escritorados Em seu nome O patrimônio Da igreja É tudo aquilo De alguém Seja vendo Ou seja congregado Eu nem creio Que seja Mas um simpatizante Da igreja Que desejar O que é cá Deslimar Um bem-móvel Um dinheiro Um animal Ou qualquer coisa Dessa natureza Se tornará incorporado Ao patrimônio Da igreja Assembleia de Deus Em Porto Rio Desmostro Acorda bem? Aí a deprim Receberá Percebam Que tem uma situação De serem Desculturados Em seu nome Para que não haja Dificuldades No amanhã De doações Por exemplo Uma pessoa Está efetivando Na prática De lavagem de dinheiro E aí Ela ofertou Um valor Para a igreja A igreja Sempre que recebe Uma oferta O pastor O pastor Não tem A tesouraia de grande Que tem a obrigação De examinar De investigar A origem Daquele valor Mas deve ser Escriturado Deve ser Registrado Uma oferta Para que reconheça Que há uma boa oferta Por parte Da igreja Artigo 32 Aí a deprim Receberá Dismos E ofertas De outras Contribuições Voluntárias De membros Congregados E simpatizantes Pessoas Naturais E jurídicas Empresas Se quiser ofertar Também Estamos aceitando Os irmãos Concordam Amém Artigo 33 Aí a deprim Para atingir Os seus objetivos E manutenção Do seu patrimônio Utilizará Os recursos físicos Humanos E financeiros Por prestação De serviços Intermediários De apoio A outras organizações Sem fins lucrativos Bem como Poderá celebrar Convênios Receber subvenções Oriundas Do poder público Estadual E do governo federal Iniciativas privadas Homens E órgãos Ou entidades Internacionais Teriam que não Sejam contrários Aos preceitos Bíblicos E as leis Do país Ou seja A igreja poderá Firmar Convênios Com entidades Com prefeitura Com o estado Tem entidades Que firmam Com momentos Com várias igrejas Com a compassion E outras A igreja poderá Fazer isso Tranquilamente Para que haja A prestação De serviços Parágrafo 1º Os recursos Obtidos Conforme Inciso 4 São ofertas Do ativo 9 Os ativos 29 e 30 Entegam o patrimônio Da IABT Sobre os quais Seus voadores Não poderão Alegar que Terem direito Sobre nenhum Pretexto Isso quer dizer Que O irmão Ofertou Ofertou Uma quantia De valor Um terreno Um carro Um bem E agora Ele está querendo Ter de volta Ou então Quer dizer Para onde vai ser aplicado Não ter direito Nem na administração E nem Requerer O bem De volta Por que? Porque houve uma doação Voluntária E uma oferta Voluntária Para a igreja Assume Isso é pacífico Na legislação Da justificação Brasileira Nós tivemos Uma reunião Eu já Com o membro da igreja Não estou falando No alto Mas na verdade Dentro da legislação Dentro da justificação Brasileira Nós tivemos Alguns casos Somente Em que as pessoas Conseguiram Reabrir Ofertas Que elas deram Mas aí Todas foram Caras envolvendo A igreja universal E o reino de Deus Em que Os membros Comprovaram Em alguns casos O membro Doou o terreno Para a igreja Porque ele Comprovou Que o pastor Prometeu Que ele ganharia O terreno do céu Como o pastor Não comprovou O terreno do céu Ele conseguiu Reaver O bem Que ele tinha dado A oferta Terreno da terra Não é nosso caso Graças a Deus Reagir Mas quando Alguns terminaram Uma oferta Por parte Da liderança religiosa Essa é a condição De reaver Bem ofertada Mas fora isso Ninguém Nenhum doador Poderá levar Direito Sobre nenhum pretexto Mas não doou O ônibus Mas é que Só ele Só vai levar A congregação dele Só ele pode Não existe Artigo 2º A IADP Não distribui Entre seus membros Colaboradores Diretores Conselheiros Empregados Ou doadores Eventuais Excedentes operacionais Brutos ou livres Dividendos Modificações Participação Estão passando Do seu patrimônio Ao feridos Mediante Os exercícios De suas atividades E que os aplicará Integralmente Na concepção Do respectivo Objeto social De repente A igreja Sofrer Um valor Para a igreja Proderno reais A igreja Não vai dividir Entre os membros Nem entre os seus diretores Tá bom? Esses valores Esses valores Vão ser investidos Para cumprir O objeto social Da igreja E não Para ser dividido Entre os membros Os irmãos Concordam, amém? Amém Artigo 34 Os bens Patronomes da igreja Artigo 34 Os bens Da HDP Somente poderão Sofrer Atenação Pergunta Sessão Doação Qualquer ato Translativo Com autorização Da Assembleia Geral Ninguém pode sair Vendendo O bens da igreja A não ser que a igreja Concorde com isso Não se concordam, amém? O dirigente Da congregação Pode vender Um terreno Da igreja Um prédio Da congregação Um carro Da congregação Um bens Sem que a Assembleia Geral Da igreja Não concorde Não é a Assembleia Geral Da congregação Mas somos A igreja Sede Bom Artigo 35 Nenhum membro Da Iadeprim Responderá Pessoal Solidário Subsidiaramente Pelas obrigações Da mesma Vamos dizer Os irmãos Eu falo Iadeprim A igreja aqui Tem um financiamento Na conta Na sua conta Ninguém pode cobrar O nome do irmão Irmão Márcio Ninguém pode cobrar Chega lá Márcio Você é membro da igreja Você vai ter que ser responsável Pela conta Da igreja E dividir entre os irmãos Não é As obrigações Da igreja São pagas Não pelos membros Da igreja Mas pela igreja Pela pessoa jurídica Igreja A Assembleia De Deus Em Porto Rico Ninguém aqui Vai ser Alvo De consequências Como também A questão Por exemplo Se a diretoria Da igreja Tomou Algum investimento Investimento Deu alguma Eles tiveram Algumas contas Eles também Não vão pagar Por seu patrimônio Desde que Comprove a boa fé Se houve Uma aprovação Da igreja Agora se não houve Uma aprovação Da igreja Ou alguma coisa E se a nota fiscal Estiver no nome dele E o bem Foi para a igreja A nota fiscal Estiver no nome dele E o bem Foi para cá Aí o credor Vai cobrar Não tem necessidade De comprar no nome dele Porque ele deve Ter para a senadora jurídica Por exemplo O nosso caducou Uns 10 anos Mas agora E já está no ponto De fazer E a igreja Poderá fazer No seu próprio nome Não haverá mais necessidade Bom Vamos lá Os irmãos concordam Amém Artigo 36 Gostou Uma nota fiscal Uma nota fiscal É importante É importante entender Isso aqui Em caso de cisão Deus uniu Houve uma racha Da igreja Uma parte Dos irmãos saírem Em caso de cisão Quer por pessoa Administrativa Não concordou Com a administração Da igreja Quer por Diferências Doutrinárias Não concorda Mais com a fé A senhora Os bens Da IADPRI Jamais Sofrerão Partilha Permanecer No apóstolo Os referidos Bens Com a parte Que se conservar Fiel aos propósitos Desse estatuto Mesmo que seja Minoritária Identificada Pela atual inscrição Da IADPRI Perante o cadastro Nacional De pessoas jurídicas Do ministro Capazena E permanecer Apremiados A CABEMA Sempre que os dissidentes Da IADPRI Serão Sem direito Sempre que os dissidentes Se retirarão Da IADPRI Sem direito A qualquer Cota Social Ou parcela Do patrimônio Quer dizer Que se Deus o livre Haver uma decisão Da igreja Não o patrimônio sair Uma congregação Que quiser sair Sai os irmãos Só Os índios O bem Da igreja Vai permanecer Numa igreja Mesmo se ficar Só um irmão Se ficar um grupo De cinquenta irmãos Lá E dois aqui Pois o bem Vai ficar Com os dois Que permanecerem aqui Filiados A CABEMA E ligados A IADPRI Do cadastro Principal Da pessoa Jurídica Tá bom Isso é para proteger O patrimônio Da igreja Os irmãos concordam Amém Amém Trinta e sete Em caso de dissolução A IADPRI Solvidos Dos seus compromissos O patrimônio Remanescente Será destinado A CABEMA Estados Unidos Irmãos Não vai ter Mais igreja E acabar E acabar com a igreja Em Porto Rio Paga as colombas E o restante É encaminhado Para a CAB Na convenção Bom Os irmãos concordam Amém São padrão Utilizado A capítulo Que Disposições gerais No último capítulo Tá bom Posso ouvir Um lado deles Os irmãos De exercícios Pastorais Do resto da igreja Que vêm A ser impedidos De exercícios As atividades Ministeriais Por jubilação Perante a CABEMA Ou por licenciamento Tempo determinado Ou indeterminado Receberão Justa A remuneração Da IADFRI A juízo Da diretoria Tem acordo Firmado Com a CABEMA E homologado Pela Assembleia Geral Bem como Caso A auxílio Para a viúva Com filhos Menores De pastores Que vierem A falecer Parágrafo Primeiro As viúvas De pastores Jubilados Da IADFRI Receberão 50% Do auxílio Que o esposo Recebia Morrendo a viúva Deixando Filhos menores Do pastor O auxílio Será repassado A igreja Juntamente Com a CABEMA Vai firmar Uma ajuda Uma remuneração Para ele Para esse obreiro Que passar Mais de 10 anos Na igreja Uma jubilação Remunerada Ou licenciamento Também Remunerado Vai ser homologada Enquanto pastor Jubilado Ou licenciado Da igreja Então É uma ajuda Menor E se ela Vim para morrer E deixar Filhos menores Filhos menores De 18 anos A igreja Vai continuar Ajudando Esses filhos Com a ajuda Da viúva Até que eles Completem 18 anos E feita De deixar Os filhos Absolutamente Sem auxílio E amparo E esse auxílio Da viúva Vai ser Enquanto ela Se manter Crente Dentro dos padrões Da igreja Ou Enquanto ela Não casar Ou celebrar União e Estado Já tivemos Em algumas igrejas Que você perdeu Porque ela não casar Não tiver União e Estado E aí Isso cai também Além de De cair Algo que é pecado Nosso jeito Ela Cometeu O início Ele perdeu Os irmãos Concordam Amém? Artigo 39 Ocorrendo O afastamento Definitivo Do presidente Da IAB Por jubilação Morte Renúncia Ou exclusão O vice-presidente Assumirá O cargo Inqueridamente Num prazo De até 30 dias Para que a CAB Começou Jóloz Em grego Jóloz Mariano Juntamente Com a diretoria Da IAB Promovam O preenchimento Do cargo Do pastorado Vá Perceba Se porventura Houver vacância Do cargo De presidente O vice-presidente Vai assumir Interinamente Em até 30 dias Para que a CAB Mas a CAB Não vai decidir Sozinha Que ela vai ser O pastor Daquilo Vai ser Juntamente Com a diretoria Da igreja Local A CAB Vem Senta Com os irmãos Da diretoria Local Que decidem Juntamente Quem será O presidente Da igreja Afim de Resguardar Também a igreja De simplesmente Mandarem Quem entender Eu falo assim Com a liberdade Com o membro Também da diretoria Entender A importância De Resguardar Também A voz Da igreja Dentro Dessa escolha Ok? Os irmãos Concordam Amém? E quando se fala De diretoria Está falando Daqueles três órgãos Não é? Não Não é a Assembleia Geral Aí nesse caso É Aí a diretoria Da igreja Isso Isso Não Conselho Fiscal Eu quero saber Isso 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 Como essa Para ouvir Na igreja Artigo 40 Vamos ver aqui no final Aí a deprim Somente Poderá Ser dissolvida Se por nenhuma Impótese Atingir E satisfazer Os seus Fins E pela deliberação De mais Dois terços Na totalidade De seus membros Ela só pode Ser dissolvida Se em nenhuma Impótese Cumprir A objetividade Dela Que é Emprega O Evangelho Os irmãos Acordam Bem? Acho que Vamos colocar A dissolução Da igreja Porque Toda Toda A entidade Personalidade jurídica A gente tem que botar Tantas hipóteses Da sua criação Como também Do seu crime Por questões Legais Com uma Uma obrigação Legal 41 O medo Da Iadecrim Pastor Ou Não Que ele Que ele Desfrutar Uma lei Eleitoral Tanto Legislativo Como Executivo Deverá Entregar Seus carros Disfunções 90 dias Antes De iniciar Sua campanha Pública Parágrafo Único Filando o período Da campanha Eleitoral O membro afastado Poderá Vai ser reintegrado A critério Da diretoria Como Ministério Da igreja Desde que não tenha ocorrido Fácil Que ele Desarmoune A sua Conduta O irmão Que é Pastor Dirigente Professor Ministério Deseja Deseja Ser candidato A prefeito A vereador A deputado A presidente Ele vai Precisar Se afastar Dos seus carros Pelo menos 90 dias Antes de iniciar Sua campanha Para que ele Não interfira Nas atividades Ordinárias Da igreja Nem Influenciar Outras Situações Da igreja Terminou A campanha Ganhando Ou não Isso não quer dizer Que o irmão Vai voltar No cargo Mas ele vai Ser examinado Para saber Se durante A campanha Ele cometeu Alguma coisa Que ele Desarmou A sua Conduta Nós já tivemos Casos assim Deus que o irmão Tinha liderança O irmão Foi candidato E na hora Ele ia retornar E tiveram problemas Por que? A parte Da igreja E vocês Como o irmão A gente 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 O prefeito Então ele Comebeu Há Que Lhe tornaram Indívidos A volta Não são Práticas Cristãs Não pode gostar Ou não Do prefeito Mas deve-se Respeitar As autoridades Então não são Práticas Cristãs E o mundo Recomendou A atividade Tá bom? Os irmãos Concordam Amém? Amém! Artigo 42 E último O 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 Estatuto Entrará em vigor Imediatamente Após seu registro E cartório Revogando-se as disposições Em contrário Porto rico do Maranhão 10 de maio de 2023 O que o pastor Antônio Medeiro Nascido Mandava o Nascimento Louzeiro Primeiro Secretário E eu O que o pastor De Costa Macedo Vou abrir Maia Número 12 1600 E o que estaremos Açando Com favor De Deus Os irmãos Concordam Então Aprovando Esse Estatuto Que foi lido Artigo Por artigo Para aprovação Se a verdade Damos Amém Amém! Alguém contrário Alguém Com alguma dúvida Percebam O que eu fiz questão De sempre perguntar Aqui no ar E ninguém Ah, passou alguma coisa Se tem a gente Falar Se a gente Saber Estou aqui Para esclarecer E Ajudá-los Em nome do Senhor De Deus Alguém Amém!